Boa noite a todos vocês que acompanham o trabalho da ONG Arca da Sé. Pessoal, nós recebemos um pedido de ajuda para esse cãozinho aqui no Ouro Verde. Estou com o vereador Júlio César. Eu vim aqui, pessoal, a Vanessa Araújo que me informou do caso e eu vim aqui para poder realizar o resgate. Vou pedir para aproximar para que vocês vejam qual é a situação do animalzinho. Vou pedir para aproximar aqui, fazendo favor, para que vocês vejam também o rostinho. A singivinha já está bem branca. Como vocês sabem, a ONG tem realizado muitos resgates. O nosso trabalho não para. É como eu sempre falo para vocês. Não importa o que digam, não importa o que façam. Quando o animal precisa de ajuda, somos nós que estamos aqui. Então, nós estamos levando ele agora e a gente vai mantendo vocês informados, tá bom? Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.